E foi entregue em Sergipe mais um trecho duplicado da BR-101. Com a estrada renovada, a expectativa é reduzir acidentes e incrementar o turismo na região. Há sete anos, José Vila me transporta cargas no estado de Sergipe. O caminhoneiro conta que já teve muito prejuízo por causa de buracos na estrada. Já aconteceu de quebrar a mola dianteira, a suspensão do caminhão, né? Vários problemas aí aparecem. José Vila me vai ser um dos beneficiados pela duplicação de 40 quilômetros da BR-101, trecho que passa pela cidade sergipanas de Propriá e Capela, no Baixo São Francisco. Com investimento de R$ 203 milhões do governo federal, a obra vai reduzir o número de acidentes e facilitar a ligação para as principais cidades turísticas do Nordeste brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração da obra. Mais do que uma obra entregue hoje aqui, a satisfação de cada vez mais ver o nosso povo se inteirando e conhecendo a política nacional. Uma das mais importantes rodovias brasileiras, a BR-101, corta o Brasil de norte a sul, pela costa litorânea, tem quase 4.400 quilômetros e vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. A rodovia federal permite a ligação entre portos, grandes centros consumidores e regiões turísticas. Uma outra obra promete melhorar a mobilidade dos motoristas que trafegam pela rodovia. É a conclusão dos acessos à ponte sobre o Rio São Francisco, que liga dois estados do Nordeste. Aqui onde nós estamos fica a cidade de Propriá, em Sergipe. Já do outro lado da ponte está Porto Real do Colégio, em Alagoas. A gente está com uma ponte agora nova, com mais segurança, com certeza vai ser muito melhor para os moradores que ficam nesse deslocamento, principalmente para o Propriá, Porto Real do Colégio.